Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor vai ver Sabe por quê? Vocês são sonhos lindos que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi que eu vou a gente sem lugar? Andava precisando de alguém O canto reservado pra gente Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Pegar o teu amor, vai ser o amor do céu Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Pegar o teu corpo é viajar no céu Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, vem pra mim Que esse amor vai ver Não, 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 não Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, vem pra mim Que esse amor vai ver Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês são sonhos lindos que eu sonhei pra mim Meu amor, você Sucesso das coisas lindos que eu sonhei pra mim Sucesso das coisas lindos que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente sem lugar? Tudo bem Eu quero ouvir esse assunto Tudo bem Sabe por quê? Não tem nada Assim O canto é ser quarto que a gente não faz E esse é o resenção até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, você é o sonho lindo Segura bem baixinho, eu quero ouvir vocês Vem me amar Vem me amar Que esse amor Não, 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 não Vem me amar Tô toda arrepiada, que galera gostosa é essa, hein? Que esse amor Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Meu amor Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Eu vou guardar aqui, ó No meu coração Cacicada Cacicada Eu vou guardar aqui, ó